O ataque ao consulado norte-americano de Benghazi, na Líbia, foi para vingar a morte de Abu Ayya al-Libi, afirmou Ramu Yemenita da Al-Qaeda. O número 2 da organização terrorista foi morto em junho, no Paquistão. A Al-Qaeda confirmou sua morte na segunda-feira, um dia antes do ataque ao consulado. Os feridos, sobretudo membros da Segurança da Embaixada, receberam na sexta-feira no hospital a visita de Mohamed Al-Magarief, o líder do governo interino da Líbia. Foi também na sexta-feira que os corpos dos diplomatas norte-americanos chegaram aos Estados Unidos. Este sábado, Barack Obama fez saber que os responsáveis serão punidos. Ao mesmo tempo que choramos as perdas, devemos enviar uma mensagem clara ao mundo quem ataca o nosso povo não escapará à justiça. Não hesitaremos em persegui-los e não permitiremos que ninguém abala a determinação dos Estados Unidos. O ataque provocou a morte de quatro americanos, incluindo o embaixador na Líbia, Chris Stevens. As autoridades líbias afirmam já ter identificado 50 pessoas envolvidas no ataque, algumas das quais estrangeiras, e detido quatro.